Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias nesta segunda-feira, hoje é dia 2 de maio de 2022, a partir de agora, o Nilson Araújo aqui, olha, na telinha da TV SM Notícias, você vai curtindo, vai acionando aí o nosso botãozinho, o botãozinho, ah, mas espera aí, pronto, aí, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Vai compartilhando aqui o nosso programa, agora sim, vamos voltar aqui, olha, isso, vamos colocar aqui o WhatsApp, é o 99782-4426, 99782-4426, participe, interaja, pode sugerir aí a reportagem do seu bairro, da sua rua, fique à vontade, os problemas da cidade, nós intermediamos junto aqui ao poder público, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, isso, e a gente vai pra cima, vai pra cima, vamos lá, vamos pra frente, que atrás está cheio de gente, aliás, veja só essa situação ali no bairro Jardim Europa, é no Europa 4 e Zabane, vamos colocar imagens, já, Laércio, coloca imagens pra gente, eu abandono, fizeram lá uma área de lazer, mas veja aí, olha onde, olha onde que colocou, fizeram, olha aí, ó, academia ao ar livre, criança brincando lá de fundo, ó, tá vendo a criança brincando, é, e aí é uma área onde tem muita capivara, muita capivara, foi inaugurada em fevereiro deste ano, bem no começo do ano, hein, é, olha aí, a Prefeitura com a preocupação de erosão, tal, etc, aí fizeram essa área, implantaram a, né, a área de lazer e bem-estar, que agora não é mais praça, né, agora é a área de lazer e bem-estar, é, olha, com a instalação de novos equipamentos, mas olha, a situação tá assim, ô, Prefeitura, não pode só inaugurar, tem que fazer manutenção, e aí à noite, quando é por volta de umas seis horas, as capivaras, é, sobem ali, nós temos que pegar imagens da capivara, hein, é, imagem da capivara, atenção nossa, nossa equipe, hein, vão ficar de campana lá, isso, mas já tem a placa que já indica o perigo de Carrapata Estrela, hein, é, os pais estão preocupados, né, porque ali é o perigo, tem o perigo de Carrapata Estrela, é bem no decidão da Avenida Augusto Escomparim, com a Rua Croácia, então tá assim, desse jeito, né, se for pra fazer, implantar uma área de lazer assim e deixar elas por elas, sem manutenção, então que não faça, né, que não faça, vamos cuidar, vamos cuidar, e mato alto atrai, né, capivara, bicho, né, se atrai até cavalo, imagina capivara, né, olha, um caminhão carregado com madeira tombou na SP-101, foi lá na rodovia a Francisco Aguirre, motorista teve ferimentos leves, graças a Deus, mas olha aí o perigo, hein, poxa vida, sete e meia da manhã de ontem, por motivos ainda desconhecidos, esse caminhão tombou em uma das faixas de enrolamento, precisou ser interditada, não houve congestionamento, mas o caminhão ficou aí tombado, esse caminhão de madeira. Olha, o homem ainda não identificado, também mais um acidente ali, olha, na mesma rodovia, na mesma rodovia que eu acabei de falar, na rodovia Francisco Aguirre Proença, SP-101, olha, o rapaz ele tentou ali, atravessar, tá vendo, né, a defensa metálica, as barras de contenção que tem no meio da rodovia, e aí, segundo informações, ele foi atropelado, né, sentido Montemor, no KM-12, essa pessoa foi atropelada por um veículo, e aí o motorista não teve tempo hábil de frear, e aí acabou atropelando e morreu na hora, hein, morreu na hora, é um perigo, olha aí, ele atravessou a defensa metálica aí, né, aí estava vindo o veículo, pá, e bateu e atropelou o rapaz, hein, tá vendo? A informação que foi levantada é que o homem atropelado, foi em Hortolândia, né, ele poderia ser um andarilho, né, estava ali nesse local, e aconteceu esse acidente, lamentável, lamentável. Olha, começa a partir de hoje as inscrições, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste, vem aí o Festival Gastronômico aqui na cidade. As inscrições podem ser feitas, é edição de inverno, né, olha, vai acontecer dias 10, 11 e 12 de julho, tá, de domingo a terça, ali na Avenida Corifio de Azevedo Marques, no Parque Araçariguama. Então, inscrições, elas seguem até o dia 16 de maio, através do site culturasbo.com, culturasbo.com, tá, e aí vai contar com o estabelecimento do segmento aí de lanchonetes, similares, bares, né, tá bom? Então, olha aí, ó, vai se inscrever. E uma alerta aí pra você, presta atenção aí, porque somente inscrições para comerciantes aqui de Santa Bárbara do Oeste, com portas abertas, localizados e cadastrados aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, vai lá no site culturasbo.com.br, tá, só entrar no site lá e se inscrever. Tem uma limitação de inscritos, se eu não me engano são 16 apenas, e vai ser criada depois, uma lista de suplentes, tá bom? É o Festival Gastronômico aqui de Santa Bárbara do Oeste, em julho, hein? As inscrições começam, já começaram a partir de hoje. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Compartilhem aqui o nosso programa de hoje. Isso, vai interagindo, fica à vontade. É o canal da TV SB Notícias, o canal que mais cresce em todo o Brasil. Isso, no país, no mundo. Obrigado. Faz o galo cantar aí, vamos embora, hein? E amanhã a gente volta, se Deus quiser, aqui no nosso jornal. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. 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 Obrigado.